Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pra você que ainda não me conhece, meu nome é Sofia e esse é meu canalzinho, muito bem, mas tudo bem, tá ventando um pouco gente, não liguem, tá? Mas, o vídeo de hoje vai ser sobre, tipo, eu vou reagir aos meus vídeos do like, vai dar muito ruim esse vídeo porque faz muito tempo que eu não vejo os vídeos E gente, esse vídeo vai ser numa telinha diferente, tá? Mas não tem problema Mas gente, se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva aqui embaixo e deixa o seu like aqui embaixo também, não custa nada, nunca te pedi nada, é nóis Mas, vamos lá, né? Peraí Tô aqui gente, bora começar Ai que brincadeira Tchau Gente, a minha opinião sobre esse vídeo, no caso eu vou dar as notas, né? Essa nota vai ser 8 8.8.5 Porque, tipo Eu não gosto Eu não gostei Da minha voz, mas só por causa do gatinho Tá ok Mas gente Vamos pro próximo vídeo, né? Tchau 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 Vamos reagir O richtal vai Pá HP Menino pobre bate o pé no chão, ninguém sabe se é uma criança chorando ou é o Samu chegando. Mas não tem problema. Dei a criança, de repente ele cai e bá. Menino rica e pé. Ai meu Deus. A minha nota vai ser 9 só por causa do meu bocão enorme, tipo... Que hilário, cara. Gente, eu não sei se eu vou reagir a todos porque eu tenho 16 videozinhos, mas é porque o vídeo vai ficar muito grande. Se vocês quiserem a parte 2 é só deixarem bastante like. Mas eu ainda não acabei, vamos só reagir a mais umzinho. Quem sabe, né? Vamos para outro vídeo. Por que você está gritando essa hora? Eu tive um pesadelo horrível. Eu também sonho com você todos os dias e não preciso ficar gritando. Por que você está gritando essa hora? Eu tive um pesadelo horrível. Eu também sonho com você todos os dias e não preciso ficar gritando. Eu tenho um pesadelo horrível. Eu tenho um pesadelo horrível. Olha pra vocês. Imagina que ignorância! Mas eu vou ficando por aqui Porque É muito vídeo Os weeks vão ser só 3 minutos Porque é muito vídeo Eu tenho muito vídeo Mas se vocês quiserem a parte 2 É só deixarem aqui embaixo nos comentários E eu faço a parte 2 pra vocês Mas gente Tchau Fiquem com Deus Um super beijo e fui Fiquem com Deus